E aí galera, de boa? Bom, ficou um tempo aí sem vídeo, no caso acho que uma semana, uma semana e pouco Por causa que na faculdade tava em semana de prova, final de semestre, bagulho, tava tenso Ainda mais agora que tá terminando a faculdade, né, último semestre Então, não gravei nada, não postei nada aí, mas agora essa semana tá, vou tá voltando aí, beleza? E bom, esse vídeo de hoje é o seguinte, a gente fizemos uma artezinha aqui em casa, em família, no domingão E colocamos uma lona e sabão e água e tínhamos escorregando Vou colocar aí pra vocês dar uma olhada no que deu Foi gravado do celular, então eu acho que talvez esteja um pouco mais ruim a imagem Mas vai dar pra vocês verem como é que foi a diversão no nosso domingo, beleza? Mas antes de tudo, solta a vinheta Bom galera, então agora vou colocar o vídeo aí pra vocês dar uma olhada, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá pounds Aaaaaaaa~~~~ Tem e que descontra com eles, tem no machueta o bicho tá seco vai lá, dá ele certo dá ele certo, por favor vai, vai longe vai longe vem do lado vai caraca, sai Gabi Gabi, não corre de pé aí que você cai e bate a cabeça entendeu? o pé aqui também você cai agora o bagulho tá começando o bagulho tá louco mesmo agora estica a lana estica vai de costa vai de costa vai ver vai atrás vai atrás vai lá vai lá vou comprar detergente tem que passar aqui no leite não, é que daqui é o caçamba que susto esse mora primeiro olha você também tô filmando olha tem que ter que correr ai agora que ali tu vai lá você tem que correr você tem que fazer assim ó você sai correndo, joga pra frente e vai te vir que coisa lenta então galera, o vídeo foi esse aí essa semana eu vou estar postando um pouco mais de vídeo e talvez tenha hoje, talvez tenha amanhã também mas vamos ver, eu vou vendo quais dias eu vou conseguir gravar e estar postando o vídeo pra vocês, beleza? se você gostou deixa o like, fortalece bastante o canal se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não for inscrito, beleza? então fiquem na paz, com Deus, valeu, falou e fui!